Música Italei as compras e depois que eu cheguei da Dinamarca, não tinha nada, tudo acabado, comeram tudo Aí eu passei uma semana doente, né, da garganta Agora eu tive tempo de fazer as comprinhas, vou mostrar pra vocês Creme crack Semente de Kia Kia Ou Chia, né, não sei como é que chama, Chia Aí aqui tem Fuzile Bucati, que é aquele Fuzile Furadinho Aqui tem Orevieti, Fafaline, as partes aqui assofidosta Aí eu peguei 4 quilos de arroz, basmati Aí tem esse bolinho aqui que eu adoro no café da manhã, estrete a tela Espaguete, mais espaguete, 1,5 kg, 2 pacotes, eu adoro Aí esse daqui pra fazer espaguetada italiana, que já é o estemperinho Aí aqui tem Inhoquete Aí aqui chocolate, igual aquele Milk Bar, que eu adoro Aqui tem o de coco, parece aquele também, que é muito conhecido no Brasil, né De coco Aí aqui tem pão, pré-cozido Parece muito com o nosso carioquinha, mas não chega nem nos pés Faz de conta que é pré-cozido Aí aqui tem pão de cachorro-quente Comprei 2 pacotes Aqui eu comprei esse doce Que é esse daqui com açúcar por cima Trete, que é trança, né Trete Aí aqui tem a merendinha que a Sophie gosta Aqui tem o pacote de pão Aquele pão de leite mais fofinho Aqui tem aqueles bombons frisantes, bombons exervescentes Que é muito bom Refresca a boca Sophie Fuzile Aqui tem um quilo e mais um quilo de fuzile E aqui tem tortellini Com o de carne Tortellini Aqui é a parte das pastas Aí eu vou guardar E volto daqui a pouco com a outra parte Aquele pão, estilo pão árabe Muito conhecido aqui na Itália Dois Cada uma vem três piadinhas Aí de Coisa assim de Comprei esses copos Gilete Prestou barba E Creme dental Foi só isso aqui Que eu não comprei lá no outro supermercado Que eu compro coisa de limpeza Aí eu comprei também esse Esse queijo aqui Que são rodelinhas Sem glúten Sem glúten Sem lactose É um queijinho crocante Maionese Ervilha com um pedacinho de cenoura Milho Que é o que a gente chama mais Café Olivas Aí esses biscoitinhos aqui dinamarquês Eu compro sempre É bom ter Quando vem visita em casa A gente serve Muito gostoso Aí tem aqui Precembro Salsinha Erva Cebolinha Que eu não deixo faltar Que eu sempre em tudo Aí atum Açúcar Ovos Aí isso daqui São condimentos Para arroz Depois do arroz cozido A gente coloca dentro Ó Não precisa cozinhar Nem nada Aqui eles comem frio Mas eu não gosto frio não Já é um produto Já Ó É bom pra quando a gente Vai levar pra piquenique Pra praia Eu levo arrozinho Aí é só misturar Com isso daqui Pronto Já tem um almoço Aqui é fungos Champignons Aqui é melanzane Eu sempre esqueço É que negócio Isso aqui ó Pronto Isso aqui Que eu esqueço o nome sempre Aí aqui é champignons Também no óleo É tomate secos Tomate secos Estava tudo em promoção E eu comprei Era 99 centavos A peperoni grelhado É pimentão grelhado Muito bom também Aí cebolinha Ó Cebolinhas pequenininhas Eu tiro E refoco Fica bem douradinha Delícia Aí comprei Aqui É sempre bom ter Né Pomodorini E Aqui nessa latinha Pomodoro Pelado Inteiro Ele é inteiro Aqui tem uns pedacinhos Ó E esse outro aqui Em cupinhos O que mais? Aí aqui tem suco São seis Caixinhas de suco Será que é? E a minha cerveja O que é a minha cerveja? Essas outras comprinhas Aqui eu comprei salame Milanês Mortadela Aqui veio Essa ruma de salsicha Esse monte de salsicha Aqui porque Eu não vi Que eles já tinham pego Porque Hoje No supermercado Foi a Sophie Paulo E a Catherine Então eles pegaram E eu não vi Aí fui Peguei de novo Essa aqui é Bacon Em cupinhos Próprio Pra que ela Passa a carbonara Mas eu não faço a carbonara Aqui ó Aí aqui é queijo 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 que a gente come Derretidinho Dentro do pão Aí aqui salmão Defumado Aí aqui eu tenho Essa salsicha Que eram dois A Sophie já comeu Dentro do carro mesmo Ela comeu Essa aqui pequenininha Aí tem queijo aqui ralado Queijo parmição Tem essa pasta fresca Essa aqui Aí tem a merendinha Dela de chocolate Dois Aí tem esse daqui Que é Aquele Parece Philadelphia Mas não é E parece também Aquele Riqueijão Aí tem esse queijo aqui Que é queijo ralado Também Parmigiano Dope Quando tem esse nome aqui Dope É porque é original Aí aqui tem Pasta esfolhada Acho que é assim que diz Em português Essa pasta aqui Ó Aí tem esse aqui Bocontini De mussarela Que é essas bolinhas aqui De queijo Queijo mussarela Mas mussarela Italiana Que não é igual a nossa Aqui é Filé De plateia Isso é um peixe Empanado Uma delícia Esse peixe Muito bom Aí eu tenho aqui Esse congelado Aqui De Frutos do mar Camarão Aí tem outras coisas Vongole Tem outras coisas Aqui Eu misto Aqui diz que é Para risoto Mas eu faço Com espaguete Aí aqui tem Queijo Rabiola Aí aqui tem O meu iogurte Iogurte Que eu gosto De frágula Esse aqui Comprei só um Porque às vezes Fica aí Perde a validade E me bebe Aí tem Esse daqui De espinafre É um Empanado Também Que a Ketly Gosta Fela Que comprou Aí aqui As carnes Eu comprei Algumas carnes Aqui é Pontinha De suíno Que parece bacon Aí aqui tem Linguiça Mandei colocar Assim Nessas duas Partes Não sei Para que Porque eu pensava Que era muito Aí aqui Tem esses Espeitinhos Que é uma delícia Fígado Franguinho E aqui Tem essas Bistequinhas De lombo Também De porco Maial Então esse daqui Foi outra parte Melão Japonês Melãozinho Morangos Abacaxi Esse daqui Vem da Costa Rica Repolho Pimentões Abobrinha Italiana Esse daqui É beterrapa Aí tem aqui Rosmarino Manjericão Basílico Cenoura Tomate Pequeno Tomate Cereja E tomate Normal E uma salada E uma salada Esquece Essa salada Aqui é brasileira Brasiliana Mais de brasileira Não reconheço Tá Essa daqui Essa daqui Foi As últimas Coisinhas E 144 E 54 Vocês viram Aqui foi bastante Coisas Né Mas é assim Mesmo Eu já estou acostumada A comprar no supermercado Já há 4 anos Aumentou um pouco Os preços Mas Nada de absurdo Eu sempre compro Nesse supermercado Eu li spin Aqui Mostra aqui Pra vocês Olha quantinho Aqui o valor 144 E 54 É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar em gostei Pra mim Se é a primeira vez Que você vem no meu canal Não se esqueça Se inscrever Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau